Mas você assiste ele com VR ou é cinema? Não, mano, se você for assistir no VR, você vai passar mal. Não tem como não passar mal, se você assistir aquela porra no vídeo. Na tela já é uma loucura, é insano, mano. A nota dele, eu vi que tá bem boa. Ih, eu vou de Rambo. Não tem que assistir no cinema, então. Mano, não, vocês não estão ligados, mano. O filme é muito, mano, é o filme mais insano que eu já falo. Qual filme? Qual filme? Então, a real é que, assim, é meio que foda-se a história, tá ligado? É uma história bem genericona, mas o da hora do filme é que ele te faz ter a impressão de que você, de fato, é o personagem, tá ligado? Qual filme? Qual filme? É o... chama Hardcore. Mano, aí, tipo... Mano, é muito insano. Se você vai com a mente aberta do tipo, porra, vou simplesmente aceitar, tá ligado? Porque, assim, não é uma história porra genial, mind blown, não é do tipo. Sabe? Oi? Vai lançar agora. Eu acho que ele lança dia 28? É, desse ano, vai lançar agora. É, agora, final do mês. Ele lança dia 8 nos Estados Unidos. Será que vai virar modinho esse filme, né? Eu acho que não, mano, porque deve ser muito difícil fazer essa porra. É, não tem dublê, né? O ator tem isso aí completamente... Não, o filme é super melhor pra todo mundo. Da hora, mano. É, tudo patrocinado pela GoPro. 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 Ele... Não, mano, ô, sério... Mas ele foi filmado numa GoPro, Hero 4? É o filme mais insano que eu já vi, velho. É muita maluquice. Você sai do cinema meio, tipo, sem saber onde pisar, tá ligado? Mano, é muito louco. Lá vai, Iona. Tu vê como? Qual é o 3D ou... Eu vou pegar... Não, não. Você vê sem nada, mano. Só você olhando pra tela, tá ligado? Eu assisti legendado. Eu assisti legendado. É o quê? É russa essa merda? Então, eles falam inglês e russo, tá ligado? Vai sair eu, o Bostola. Bostola. Não, os gatos de hoje é todo mundo. Todo mundo. Não conseguiu entender, mano. Tinha um cara na escada, né, queridos? Eu não sei se ele tá aí embaixo ou em cima. Eu não acho nem casual pra jogar aqui. Onde é essa porra? É no cassino? Cassino? É aqui embaixo. Tem cara em cima. Nossa, no bilhão mesmo. No bilhão mesmo. Nossa, vou parar ele. Pé do armário. Eu não sabia disso. O que foi no cabeçalão aqui? Atividade de mim. Ah, eu tô metido. Thank you, Charles. Que bala. Ah, fuck. Tem um cara no corredor lá. Eu tô atrás... Não, eu tô atrás do... 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 Da sinuca protegendo aqui. Nossa, ele joga muito. Boa, Júlio. Nossa. Ganha aí, ganha. Fica deitado. Eles estão contestando. Já acharam. O cara não vai se... Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Ele só ativeu que ele se mexeu. Não, será? Vamos ver. Olha o que eu quero. Não, é. Realmente. A Frost tá perdida ali. Não, foi mal o TK. Foi mal o TK. Eu preciso arrumar a minha arma dos russos. Então, aí algumas coisas eles falam em russos e tal. Tipo, a história é meio mindblowzinho, assim. Nada excepcional. Mas, mano, é... O filme foi muito foda. A experiência é muito legal, tá ligado? Tipo, é muito bem feito, assim. Porque é uma ideia que talvez não pegue. Aliás, eu acho bem difícil pegar. Mas pra quem joga videogame, FPS e tal, mano. É uma experiência muito irada. Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Ih, caí. Ah, não. Que susto. Mano, que susto. Caralho. Mano, não, vocês não estão ligados. Tipo, eu comecei. Só eu mexeu e todo mundo parado. É, aí só eu mexi. Vocês ficaram todos parados. E o... É o Clash, né? Já tô no Clash aqui, né? E o chat também da live parou, tá ligado? Tipo, tudo parou, mano. Eu falei, caralho, fodeu, velho. Ah, dá pra jogar o Clash ao mesmo tempo? Só manda o fichinho. Ah, não dá. Não, você vai ver que vai chegar uma hora. Tem que ter estratégia. Não é só jogar e jogar. Uma hora o cara vai te combar. Você vai ter que estar segurando. E aí você vai estar aqui jogando. Eu perdi todos que eu tava jogando. Fimble 6 e Clash. Não, desconfie a sorte. Tá bem, tá bem. Tá bem, tá bom. Na hora que chega em um minuto, a mana começa a ficar inscana. O cara começa a expamar. Cadê um? Panou aí pro ativo? Não. Não é mana, é elixir. Elixir, é. Tá jogando Dota não, rapaz. Eu vi um cara. Ah, bosta. Mas ele correu de mim. Ai, ele veio. Ah, eu achei partida. Eles acharam o container biológico. Lá vai ele. Fechar. Havia um... Tem ninguém. Onde eles estão? Lá pra cá, eu acho. Beleza. Eles spawnaram no NW. Nesse dry, guy. Eu já sei onde eu vou pegar esses caras. N... W? N... Eles spawnaram. NW. Spawnaram no N, N. Tô aqui na principal aqui, ó. Vou dar o Z. Vamos pular todo mundo aqui, ó. Vem cá, vem cá, criança. Pode jogar. O cara fechou nóis na massa. Eu caí, pô. Ó, o Mave. Ó, o Mave. Tchau. Vem salvar. Levei mais um. Nossa senhora, que erradão. Tá nem refazado. Eu tenho uma. Essa aqui foi nerfada? Essa arma que atou? Corre, recorre. Aumentaram o recorre dessa porra? Aham. Caralho. Nem parece. Não parece não, mano. Não, mano. Nessa distância, só de longe que tu vai ver lá. Ah, é. Então, e pior que eu levei um cara lá do segundo andar. O cara tava no spawner e veio tu no andar. Mas ainda assim. Aí, é longe. Mas não mudaram, tá? Que aparece. É, a Frost tá mesmo, a porra. Eles não sabem balancear. Eles falam que a gente quer ouvir, mas não muda nada. Ele tem que fazer igual o COD, mano. Quando acha alguma coisa OP, inutiliza o bagulho. Deixa... Não, tem. A Blizzard também vai fazer. Os caras é igual político. Eles falam que a gente quer ouvir, mas não muda pouco. Vou colocar lá no patch notes, lá, que ia mudar. Mudou? Não mudou. É, que você pensa que mudou porque tá escrito lá. E o reconnect? Eles colocaram o reconnect, mas agora a gente não consegue jogar. A gente não consegue jogar pra saber se tem reconnect. A gente não consegue jogar pra saber se tem. Porra. Caralho, o gigante quebra uma torre sozinho. Que isso. Ah não, o Júlio também, velho. Não, eu jogo assim. Tava de defesa da hora. O pior é que deu uma ideia de jogar vira isso daí. Cinco segundos. Toma aqui, ó. Foda-se o drone. O drone é pra jogar, ô. Tá porra, o cara da gastando tudo que ganhar em campeonato nessa voz de jogo. Tinha que implementar a parceria, tá ligado? Na hora do drone, os caras vão, velho. O Zadir e alegria, velho. Nossa, quem que tá de ramba aí, essa porra? Eu tô de ramba, tá bom. 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 Eu tô de ramba, não, pra eu colocar fuzi aí, ô. Nossa. Estrulha? Hum. Vê se entrega. Ah, igual. Corre. Se nuca? Não, no quarto, ali. Nossa, que reflexo, hein, Nines. Fiz nada. Fiz nada. Vamos ver se foi reflexo do Nines. E eu? Zero kills. Não, não foi reflexo do Nines. Olha aí, que bosta. Tade, velho. Olha lá, até o caixa tomou de aí. Tá chutando o Nines. Eu vou só chamou de aí. Quantos bonecos vocês têm pra usar? Eu tenho, tipo, quatro. É só quatro, né? Daí vai alternando. Não, é seis no total. Porque aí você tá no tutorial ainda. Você não ganhou tudo, né? Caralho, seis é foda, velho. Não, mas é quatro. Aí você vai usando. Aí vai repondo. Ah, tá. Sim, sim. Não é oito, gente? O deck não tem oito? É oito. Ô, vamos rushar, vamos rushar, queridos? Aqui, ou não dá mais? Bora, bora. Ô, vamos, vai. Espera os carrinhos. Estou ainda não. É, fica, fica, deixa acontecer naturalmente. Ah, olha. Casca da batata. Vamos subir no barco, todo mundo. E alguém destruiu. Boa, sobe no barco, sobe no barco. Como é que sobe? Eu não sei subir. É aqui, uma pixel. Eles corrigiram, eles corrigiram. Não, não, dá pra subir, dá pra subir aqui. Aí, subiu, eu subiu, eu subiu. Nossa, subiu por aqui, velho. Puta foda. Ah, eu fui spamando espaço. Mora atrás. Nossa, muito bugado. Nossa, o que 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 tá acontecendo? Vai, 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 vai. Tem que ser o smote ou a franja? Cadê? Sai, 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 que eu jogo. Sai, sai, sai. Vai, 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 vai. Todo mundo vai. Ah. Ah. O que você não é direito aí? É, não foi aqui não, queridos. Deu errado. Deu certo. Fica aqui, ó. Fica aqui atrás. Foi eu, bavão. Fica aqui atrás. Fica aqui atrás. Fica aqui atrás. Fica aqui atrás. Eles estão vindo. Eles estão atirando em nós já. Ah, vamos de lá, ó. Tão de lá. Não, aí não, bavão. Eles estão lá. Nossa. Sniper? Ah, não. Eu voltei forçando. Olha os trap aqui. Vamos ver. Olha o bico. Ó, socorro. Socorro. Vocês fecharem a gente pra fora, olha o seu filho da puta. Não pode ser. Que, 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 que? Ele tá aqui, ó. Olha lá, bavão. Vai lá na esquina. Pode ser gira. Pode ser gira. Eu tenho duas. Nota. Opa, ele tá aqui, ó. Ah, nas costas, nas costas, nas costas. Socorro. Gente, abre pra mim, pelo amor de Deus. Nossa, os caras estão bem. Passei. Mandou. Tem reto, revi. Tem reto, hein. Vem cá, vem cá, ajuda. Olha isso. O back é o do cara, mano. Matou. O partido. Repitou, proposto. Eu entrei, tinha um buraquinho aqui, ó. Me arrastei aqui na infância. O buraquinho salvou, o buraquinho salvou. Vai morrer recostando. Nossa, vi a bala. Os caras são muito lixo. Repara essa outra, hein. Repara essa outra. Repara aí, eu nem um. Nem um aposto. Olha aí, mais ideia, mais ideia, mais ideia. Olha os caras treinando. Sai a gente da remenda ali, né? Tá tudo quebrado. Tá olhando tudo por lá, né? Olha o cara passando na cabecinha. Opa, levei a cabecinha. Ah, filha da puta, Drizzy. Cadê seu cover, seu corno? Meu cover? Tá aqui atrás. O Drizzy já tava correndo lá, já tava indo embora. Drizzy muito bostola mesmo, né? Cara, que barral tudo, Drizzy. Eu que não vou defender a porra, eu vou embora. Por que eu acho que é que o Loé é alguém? Eu subi no barco que tu ganhou. É o Rafael lá. Cara, nunca vou te ver no barco. Toma essa aí. Nossa, cara, matou todo mundo. Liixa. Esse cara me deu uma bala na cabeça, a mira dele tava no céu. O camo muito bugado. Olha isso. Não faz nenhum sentido. O louco. O cara meio bom em botão nervoso, feio. Vamos salvar o time. Esse cara é muito bugado. Puta, sério que a gente deixou os caras empatar? Nossa, sério? Sério, gente. Tô satiadíssimo. Nossa, aí. Sabe eles adicionarem? Enviar solicitação de amizade quando você clica ali no nome do cara. Que bosta. Clica no nome do cara, tem denunciar e enviar solicitação de amizade agora. Proteus da sala. Precisamos proteger o container biológico. Que bom. Fazer vários amiguinhos assim. Nossa, agora que vai chegar pedido até o... Nossa, como essa? Nossa, boa hora. Os inimigos localizaram o container biológico. Ô. Mostola do caralho. Estalando da mídia. Eu sempre vou entrar aí. Os caras sempre roubam aqui, ó. Nossa, dei uma bala ao caralho. Ah, não. É guerra. 10 segundos. Não. Não. Acabou. Nossa. Ah, olha os caras. Ah, não dá não. Ah, eu tô mirando na perna o cara foi trabalhar ele. Fica aqui, Marvão. Não dá. Eu tô mirando na perna. O caralho, você me tirou 11 milhão de vida. Ah, tá com 65. Vai se fuder. Eu vou ganhar. Vou ficar dentro do bagulho, velho. É muito bom te matar. Tu não tá ligado. Tu vai ver depois. Tu não tá ligado. Não vai tu depois. Não, né? Depois vai. Nossa. Travadão. É, eu vou jogar B80. Vou tentar. Vamos lá. Nossa, o jogo fica muito bonito. Ah, o cara entendeu o meu plano. Bosta. Nossa. Onde ele tá? Tá o time. Batatei. Tá do lado de fora da janela da sinuca ali. Ele entendeu o meu planinho. Entrar em algum lugar aí. Nossa, o Bostola é louco. Nossa, o Bostola é louco mesmo. Boa, Bostola. Nossa. Caralho, eu fiquei até sem ar aqui. O Bostola é muito safado, velho. Eu ouvi o cara. Tô correndo atrás de mim. Será que eu não me matou não, velho? Vou lá de novo. Obrigado, Luiz. Me vingou, pelo menos. Tá em cima. Tá em cima do telhado, Luiz. Tá em cima do telhado. Sinto que esses caras se ganhar vão fazer Thresh Talk ainda. Tem dois. Eu só assim. Tá em cima de criança ou não? Em cima do telhado. Tem no telhado. Tá pra cá, que é container o bagulho. ... ... Mossa, meus chais ta bugado, foi molest... A gente está com fogo no cu, cara, vamos esperar 1.40 pra entrar, velho. Jogo é o jogo mais importante da vida deles. Olha as câmeras aí, vê se não consegue uma intel. Cara, estou morrendo no Clash, peraí. Nossa, saquei por fogo em mim mesmo. Nossa, eles destruíram todas as câmeras da casa. Não tem nenhuma pra olhar. Vou até ver isso. Nossa, estou ouvindo uma música muito ruim ainda. Está aqui o meu ensinamento. A intelhadinha. Dando que esse always é brabãozão, velho. Olha a escada e relógio, eu acho. O always não se brinca. Olha as nades que estou tomando. A gente está fora, está fora, Jogo. Tudo está lá direito, Jogo. Tem um cara aqui, um aí então. A gente vai dar uma volta pela cozinha aí. Nossa. Ele morre. Socorro, meu. na sua boca. Querendo tomar uma canqueada Vamos aí, volta pra buscar Uns dois minutinhos Vai que dá sorte Espera cinco minutos Se não for a gente volta